O Corpo de Bombeiros de Pato Branco foi acionado para atuar no combate ao incêndio em uma madeireira às margens da BR-158, próxima à entrada do bairro Planalto. As unidades de combate chegaram ao local por volta das 10 horas da manhã deste domingo e iniciaram o trabalho, conseguindo conter o fogo, evitando prejuízos maiores à empresa. Segundo o sargento da Silva, o fogo parece ter começado pela Casa de Serragem, um local onde é depositado o material resultante do corte da madeira. É um incêndio que provavelmente é combustão espontânea, ele se inicia sem a intervenção humana, de composição do material, vai aquecendo o material ali e ele entra em combustão. O perigo desse tipo de incêndio é o duto, que conduz dentro da marcenaria até a Casa de Maravara. Ele fica, pode serragem dentro e o fogo pode se conduzir por esse duto e vir aqui para onde estão as máquinas e se proliferar e acontecer um incêndio de grande proporção. Mas o rapaz aí, que é o caseiro aqui, ele viu o incêndio já cedo aí, avisou a equipe, né? Viemos rápido e conseguimos controlar esse princípio de incêndio, então.